O CT, o Quesada, a Souza e depois o Veloso, primeiro você, o Quesada, desse cara, o que que ele trouxe? Igualzinho o Ramos Rodrigues. Cadê o copo do Ramos Rodrigues? Cadê a camisa do Ramos Rodrigues? Que era 45, depois foi 19, não foi? Ou era 19, 10? Esgotou os copos. Cadê os copos? Aonde tá os copos? Cadê a camisa do Ramos Rodrigues? Cadê as coisas do Ramos? Olha o marketing, olha o marketing do São Paulo, vamos vender copos. Ninguém comprou. Que místico, hein? Que místico, hein? Que místico, os copos. Cadê os copos, Souza? Não comprei. Cadê as camisas? Também não comprei. Cadê as camisas do Ramos Rodrigues? E aí, Quesada, Memphis Depay? É, Neto, e aí, olhando só bola e campo... Crack Neto! Crack Neto, só olhando bola e campo, os números dele são incríveis, né? 10 jogos, ele marcou 3 gols, 4 assistências, não jogou todas as partidas nos 90 minutos. Então, o nível de aproveitamento desse cara é um negócio realmente espetacular. E a chegada dele levantou o futebol do monte de gente, né? Dois gols dele, deu 6 pontos. Não, e ele só perdeu 2. Contra o Atlético Paranense foi fundamental. Não, o gol dele... E 10, ele só perdeu 2. Tava 2 a 0, o Atlético empatou. Ó, os dois gols que ele fez foram 6 pontos, irmão. Isso aí. Pra você, meu querido Souza, esse homem maravilhoso, de Memphis Depay! É diferente, tem 30 anos, tem mercado europeu ainda, é um cara jovem, titular da seleção holandesa, é diferente. É o Ramos aqui... Segundo o maior artilheiro da história. É, o Ramos veio pra passear, o Ramos só joga na seleção, desde que... Ele veio pra passear com as cantoras aqui também, né? É, só joga na seleção da Colômbia. Ganhou muito título na Colômbia, né? Hã? Ganhou bastante título, né? Ganhou nada. Ganhou a Copa América? Quem ganhou a Copa América? Agora, foi a Argentina? A Argentina não ganhou nada, não. Argentina, pô! O Argentina é o Brasil! É, não tem comparação, não existe comparação. E ele tá mostrando que não tem comparação, não adianta por eu ser São Paulino, chegar aqui e falar que o Ramos tá sendo melhor que ele. Você não é, São Paulino, você é ídolo. Ah, então... Você é o cara, você tem Mundial e você tem também Libertadores. Obrigado, craque. Então não tem como eu... E o anel seu, cadê? Botaram o dedo... Cadê o anel? Não sei. Da Vivara. Brincadeira, São Paulo, hein? Não dá o anel pro... Você perdeu o seu anel, Xôja? Não deram pra você, que você não perdeu. Não deram, não deram. Não deram o anel? Não deram. Ah, brincadeira. Ô, senhor, eu vou mandar fazer o anel pra vocês, deixa aí. Só que eu já falei da Vivara, você já tinha que ter dado pra ele. Eu também não falo mais. Ô, Veloso, o que você pensa em relação a tudo isso aí? Esse cara realmente mudou o patamar do Corinthians. Você vê que essa trajetória dele, esses 10 jogos, ele só perdeu 2. Então, a partir da chegada dele, houve uma mudança do nível do Corinthians. Mudou de patamar. O time reagiu. O time fugiu da zona do rebaixamento. Esse foi o gol. Esse gol contra o Atlético foi importante. Leva 2x2, velho. É importante. O Atlético é o melhor. O Atlético é o melhor. Ele tava 2x0 pro Corinthians, 2x2, meteu 3x2. E ele fez com que outros jogadores ao entorno dele começassem a jogar mais também, né? O Iroberto. O Uri, o próprio Garro, que vinha naquele primeiro semestre mal, cresceu de produção. O Tales Magno também tem jogado, tem jogado bem. O Romero caiu, né? Mas, assim, os jogadores que têm jogado mais, o Carrillo, né? Que chegou junto com ele, chegou jogando bem. Então, assim, mudou. O Corinthians, do meio do ano pra cá, é um outro time. Um time que tem um aproveitamento muito melhor. Passou a ganhar jogos em casa. Passou a complicar os adversários fora. Chegou à semifinal de duas competições importantes. E agora, assim, cria uma expectativa pro Corinthians do ano que vem. Olha o tapa que ele deu pro Iroberto. Não, ele pensa muito rápido. Essa troca fez bem pro Iroberto. O Iroberto tá ensinando ele a falar português e ele tá ensinando o Iroberto a finalizar. O Iroberto aprendeu a finalizar bastante. É mais ou menos o que o Ramos Rodrigues devia ter feito com o Calera. É verdade, eu concordo com você. Que os dois não fizeram, né? Concordo com você. Porque o Calera não tá fazendo gol, não tá jogando nada. Mas você... Quem tá melhorando? O Calera ou o Iroberto? O Iroberto tá melhor. São 26 gols. Não tem como eu falar diferente. Contra fatos, não há argumentos. Tá certo. Queçada, aonde veio, depois do Ronaldo Fenômeno, eu acho que foi a maior contratação do futebol brasileiro. Foi o Memphis Depay. Pra mim. Não sei se vocês enxergam o outro. Eu enxergo. Pra mim, o Soares. Tá bom. No Grêmio. No Grêmio. Boa, boa. Ronaldinho, quando foi pro Galo, foi boa. Também. Jogou bem, ganhou Libertadores. É, verdade. Boa também. Boa, Veloso. E aí, queçada? O Sidor, quando veio, foi impactante. Quando ele veio. Que era pra vir pro Corinthians, né, Netão? E aí, veio pro Botafogo. Eu errei. Hã? Eu errei. Eu dei informação. Não, você não errou, não. Eu errei. Não, mas era pra ter ido pro Corinthians. Eu não veio. Ah, mas e daí? Eu também dei essa informação na época. Eu errei. Eu errei. Mas porque ele não veio, é culpa não é nossa. O César Filho lá na casa do Faustão ligou pra mim. Ô, Neto, aqui tá o Andrés e o Ronaldo aqui, na casa do Faustão. Eles falaram que o Sidorff tá indo pro Corinthians. Do outro dia, é o pau. Sidorff. Sidorff! Que joga, hein? Joga. Fala a verdade. Joga demais. E a humildade dele? Joga muito. Ó, a humildade do Sidorff. A gente tava lá com o Rivaldo, Giovanni, Aldair, Adriano. Adriano. Maquê Lelê. Não, mas no nosso vestiário. Aí o Anderson Ponga, um beijo pra ele. O Emerson. O Emerson Puma, um beijo pro Emerson Puma. Sabe o que ele fez, esse negão? Ele foi lá, complementou um por um. Foi. Em português. E quando ele não vestiava o da gente? Fala no vestiário. Na hora da preleção. Ele chamou todo mundo e falou, Pô, vocês querem que eu fale com vocês em que língua? Porque tinha holendês, americano, brasileiro, francês. Português. A mulher dele é brasileira, né? É. E a galera falou, fala em espanhol. Aí ele falou, tá bom, então eu vou falar em espanhol pra ficar mais fácil pra vocês. Pra todo mundo. Esse é Sidorff. Vamos lá. Você acredita que o Memphis Depay possa continuar... Pra mim, sua opinião é minha. E aí vocês dão a de vocês. Pra mim, ele vai ser artilheiro ano que vem. Ou campeão do Corinthians. Eu não tenho dúvida nenhuma. Continuando. Dessa torada. E principalmente, as imagens de ontem. Pode colocar aí. Nós estamos elogiando um cara que chegou num momento super difícil do Corinthians. Pior da história. Pior da história. Ajudou o Corinthians a melhorar, a escapar do rebaixamento. Pode colocar o Corinthians na Libertadores e na Copa do Brasil do ano que vem. E ainda não tá bem fisicamente. Esse cara, quando estiver bem fisicamente, ou seja... Ele vai voar, irmão. A tendência é explodir. Só que aí é um problema, né? Tomara que o Kuma não fique chamando o cara toda hora pra seleção holandesa. Mas vai. E o Corinthians vai perder esse cara em alguns momentos cruciais, né? Ele vai ser convocado pra seleção holandesa. Qual a visão que você tem, Souza? Como é que não vai chamar um cara que é o segundo maior atilheiro da seleção? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é um cara diferente. O cara que mudou. Até porque o primeiro já parou, né? É? É o Van Persen. Já parou? Tá quatro gols dele. Quatro gols do Van Persen. Que é um jogadorzinho também, esse Van Persen. Tem 30 anos. É um cara que mudou o Corinthians se patamar. Essa é a verdade. Mudou. Chegou num momento difícil. Quando chegou, o time tava na zona de rebaixamento. Não chegou jogando. Chegou entrando aos poucos. O time ganhou confiança, mesmo sem ele. Por incrível que pareça. Porque o que ele fez, ele trouxe mais competitividade pra quem tava do lado dele. Então é um cara diferente. É um cara que mudou de patamar. Uma grande contratação. Uma das melhores contratações. Junto com o Hugo. Verdade. Com o próprio Garro, que mudou também. André Ramalho. André Ramalho. Mundo de alumínio. Monstro de zagueiro. Chegou bem. André Ramalho é um monstro, velho. Que zagueiraço, velho. Que zagueiraço. Coloca aí. Deixa aí. Bota o som aí, Thiago. Isso aí na laje, hein? O cara tá filmando a laje. Vamos, vamos. Vamos, vamos, velho de mão. Vamos, velho de mão. Não para aqui e lutar. Não tem que dar os créditos pra quem filmou isso aí, não, Cascão? Tá dando trabalho pro segurança dele, né? É o povo. Então é o povo que se dane. Olha, tá de chuquinha, velho. Tá fazendo as tranças, tudo. Eu queria trazer essa moça aqui, Cascão, pra ela fazer uma trança de mim. Ô, bem, você aí. Eu queria que você fizesse uma trança de mim, mano veloso. Eu tenho cabelo pra caramba. Não, será que ela consegue fazer uma trança de mim? Chama ela aí, Cascão. Entra no Instagram dela aí. Vou fazer, vou fazer. Não, ela faz em mim. Não, deixa meu cabelo crescer agora. Eu vou fazer a trança por causa desse cara aí. Eu vou fazer. Deixa aí o som. Deixa o pitino, pinada. Olha lá, velho. Ó, recente. Olha lá, AOH. AOH. Samba, irmão. Olha lá. Igual o Marcelo, né? Vai deixar o segurança dele maluco. Vem cá, tem os gols narrados dele aí, Cascão. Vamos botar os gols dele narrados aí. Vamos botar os gol sabres. Vamos botar os gols dele. Vamos botar os gols dele. Vamos botar os gols.